MADRUGADA FRIA Madrugada fria, eu aqui na rua Afogando as mágoas, olho sasos de águas De saudade sua Tô matando o tempo Ando de bobeira Paixão absurda, esse amor não muda É pra vida inteira Já tentei ligar, pedi perdão Te procurar bater na porta Coração dá um sufoco e meu corpo não suporta Outra noite sem teu colo, sem teus beijos Seu calor Brigo com a solidão do uma De machão duro na queda Mas no fundo do meu peito A saudade é uma pedra Que machuca e o remédio Toda noite é seu calor Toda noite é seu calor A sensação revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Tô matando o tempo Ando de bobeira Ando de bobeira Paixão absurda, esse amor não muda É pra vida inteira É pra vida inteira Já tentei ligar, pedi perdão Te procurar bater na porta Coração dá um sufoco Coração dá um sufoco e meu corpo não suporta Outra noite sem teu colo Outra noite sem teu colo, sem teus beijos Seu calor Brigo com a solidão do uma De machão duro na queda Mas no fundo do meu peito A saudade é uma pedra Que machuca, dói na alma O remédio é seu calor Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Mas ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Mas que paixão bandida Lá vou eu chorar por ela Lá vou eu chorar por ela Lá vou eu chorar por ela Que música linda, né?